Eles estão reuniando para fazer o Natal na casa deles. Professora Selma, para para nós aqui. Qual o motivo desta mesa tão bonita aqui? É que nós estamos treinando os alunos para fazerem pratos criativos para a família deles. Entendeu? Eles aprenderem a montar uma mesa. Aqui nós aprendemos a fazer várias coisas interessantes. Parece brincadeira, mas tem um golfinho, está vendo? Que legal. Aqui tem a árvore de Natal. Salada de fruta. É uma criatividade saborosa. Mas o importante não é só isso aqui. O importante é a interação, a cooperação. Eles estão sendo treinados para isso. Não é só para montar uma comida. É para interagir. É para criar afetividade. É para criar educação emocional. E com comida tudo ajuda. Muito legal. Olha, aqui no Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena, nesta manhã de quinta-feira. Quarta, né? Hoje é quarta. 30 de novembro. 30 de novembro. Não, 30 de outubro. É de outubro. Olha, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. E aqui estamos sendo surpreendidos. Aqui, ao vermos uma mesa maravilhosa. E como explicou a professora. Alunos usando a sua criatividade, não só no sentido de integração, cooperação. Estão aprendendo a fazer o quê? Arrumar uma mesa em suas casas por ocasião de eventos festivos. Aqui temos, gente, um ar natal de frutas. Eu gostei da banana ali, olha, caracterizada. Professora Selma, alunos de que turma? É da turma 1001. 1001. Do ensino médio do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena. Maravilha, gostei, gostei. Melhor que turma na escola. Gente, agora, presta atenção. Chegou o momento de vocês mostarem que vocês são socializados. A gente vai comer como se fosse petista. Agora estamos abertos à confraternização. Eu vou começar a mostrar como se fossem tal, mas a gente vai falar. Muito bem, gostei. Olha bem, olha bem. A professora Selma explicou que é para todo mundo saborear de forma civilizada. Foi mais Nestor Lopes. Colégio Estadual Barão de Santa Maria Magdalena. Quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Está aí. Criatividade saborosa, hein?